A medida que o sol vai saindo, a temperatura vai caindo. É o contrário, né? Então, a gente já tá com uma sensação térmica aqui de menos 13 e a própria GoPro que eu tô gravando aqui já travou algumas vezes por causa do gelo, do frio. Eu tô com seis camadas de roupa, mesmo assim sofrendo um pouco. Mas o pior são as mãos com a luva e o pé. O resto tá indo super bem. Muito legal, hein? Apesar de gelado, rolezinho 360. Ó, fumaceiro. Estamos nos gazers. Gelado, mais bonito. Olha a altura que vai aquilo ali. As roupas. Bem, é engraçado porque quem me viu nas minhas postagens no Instagram vai ver que eu usei praticamente a mesma calça e fui variando uma vez ou outra de calça. Mas embaixo da calça eu fui variando a segunda pele. Aqui é um ambiente de deserto. Chão de terra o tempo todo. Terra, areia, enfim. Você se suja muito. Então não dá pra ficar trocando de calça, essa que fica mais externa, porque você vai sujar ela inteira. Então, melhor você ir com ela até onde for. Mas, de novo, cada um faz a sua viagem. Eu vim de mochilão. Mochilão não cabe muita coisa. Eu vim com esse mochilão 40 mais 10. Coube tudo que eu precisei. Não passei perrengue nenhum com roupa. Mas não dá pra, né, desfile de moda. Você vai repetir roupa várias vezes. Vai ter que lavar alguma coisa por aqui. Porque faz parte do negócio. Mas dá pra sobreviver bem. O que você sempre vai precisar, no seu planejamento de viagem, ver qual vai ser a variação de temperatura pra você trazer exatamente a quantidade de roupa que você precisa. O principal, se tiver frio, que é essa época aqui de setembro, agosto, traz roupa de frio porque aqui é frio. É frio. Muito frio. Nada comparado com o Brasil. O Brasil não faz esse frio. Ninguém sente o frio que tá aqui. Mesmo o pessoal do sul. Conheci várias pessoas do sul que moram lá no Porto Alegre, pra um lado que faz frio normalmente em algumas épocas do ano. Mesmo eles passaram frio aqui. Então, tem que se cuidar e tem que trazer roupas. Bom, segue aqui meu kit. Essa calça aqui que eu comprei na Decátolo, que ela tem calce vira bermuda. Muito bom. Segunda pele de calça. Dependendo do passeio, eu vou colocar duas dessas, tá? Trouxe duas. Essa térmicasinha, que é uma camiseta bem levinha, que você lava e seca rapidinho. A famosa segunda pele, né? Tem uma flanelinha aqui dentro, tá? Te protege do frio. Terceira camada, flisse. Super importante, super quentinho. E o jaquetão corta-vento. Né? Esse aqui é mais do que um corta-vento. É um jaquetão mesmo, porque na hora do frio, você vai precisar de um negócio desse. E eu tenho também um corta-vento. Que eu não tinha colocado aqui. Que é isso aqui, ó. Também um corta-ventinho. Para os momentos mais suaves. No meu caso, o boné. Óculos escuro. Bala clava. Isso é super importante. Proteger sua orelha, proteger sua boca. Porque a hora que venta aqui no deserto, venta e venta violentamente. E você vai se machucar. E pelo menos o lábio, o nariz, vai ressecar tudo. E esse chapéuzinho aqui, ó. Estilo Indiana Jones. Tem hora que também ajuda. Eu não gosto muito, mas ajuda bastante. Você pode vir de bota ou tênis. Eu, no caso, estou me virando com o tênis da Colômbia. Vai super bem. Sem perrengue, tá? Se você quiser bota, bota é mais... Vamos dizer. Dizem que é mais seguro, né? Para o seu tornozelo. Mas, para os passeios que eu fiz, tranquilo, viu? Esse aqui já resolveu. A botinha talvez seja mais quente. A famosa meia grossa, né? Às vezes, você vai precisar até de duas. E aqui está meu mochilão de ataque. Tem 30 litros. Cabe de tudo. Principalmente água. Eu levo sempre um litro e meio, né? Aqui 750, mais uma garrafinha de 750, tá? Então, porque água você tem que tomar muito. E não tem para vender nos passeios, tá? E os guias também não levam. Então, é importante você levar a tua água. Olha só o venaval que está aqui. Estou passando por uma tormenta de areia. Tempestade de areia no deserto. Está ficando perigoso aqui. Tinha um bem gelado. Deixei na van o blusão. Odeio passar calor. Agora o vento está bem gelado. Tem que andar bem protegido aqui. O chapéu estou usando para proteger o pescoço. Depois eu vou botar meu lenço. Vacilei aqui. Aqui, cara, você não pode vacilar com nada. Tudo acontece ao mesmo tempo. Puta calor, um puta vento frio. Tudo junto. Tem que passar protetor solar. Tem que andar com essas roupinhas UV. O rolé é muito louco aqui. Isso é tudo que eu trouxe para o Atacama. Aqui para o Chile. Para passar 14 a 15 dias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.